E mais gente boa chegando aqui no Rancho do Jeca Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar Por mim não tiveram consideração O que me fizeram foi humilhação Mas vive em meu peito, eu vá pra onde for A paz do Senhor O arroz que plantei, colhi demais, Deus me ajudou Condução pra ir vender preço e vez Todo mundo negou Carrego no ombro esta carga pesada Caindo algum tombo nas pedras da estrada Gemendo e chorando pela ingratidão Na poeira do chão Na poeira do chão Apoio no ombro esta carga pesada Apoio no ombro esta carga pesada